Oi, oi! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês alguns dos produtos que eu usei até o fim. Já vi muitas meninas fazendo esse tipo de vídeo e que tenho vontade de fazer há muito tempo. Então ao longo do ano passado eu guardei várias caixinhas, embalagens de produtos que eu gostei muito e queria mostrar aqui pra vocês. E finalmente estou fazendo esse vídeo, eu nem sei se ainda é um vídeo que as pessoas assistem muito, mas mesmo assim, como eu já tinha guardado tanta embalagem, eu falei, agora é a hora de gravar. Então assim, essas dicas aqui são preciosas, por isso também que eu quis gravar. São produtos realmente muito bons, que eu amei experimentar e eu acho que vale compartilhar, né? Tudo que é bom deveria ser compartilhado, né? Bom, então a primeira dica que eu vou dar pra vocês é desse conjuntinho aqui de shampoo e condicionador da Vizcaia. Eu achei muito bom no meu cabelo, ele ficou super brilhoso, sedoso. Gostei tanto que eu até comprei depois, fui lá na, acho que foi na Venâncio, e encontrei esses dois produtos, comprei e continuei usando. É dessa linha chamada Botanic, da Vizcaia. Eu acho que vocês devem encontrar aí pelo Brasil todo, se não vocês encontram no site da marca. É um produto muito bom, dermatologicamente testado, não é testado em animais, não tem parabenos, então ele é sem sal também, também não tem corantes na composição. Eles são enriquecidos com extratos de linho, maçã e pêssego, além da vitamina B5. E a sua fórmula preserva maciez e restaura o brilho e luminosidade dos fios. E bem isso que eles prometeram mesmo foi o que eu senti, que deu uma boa luminosidade e brilho pros meus cabelos. Então eu vou deixar aqui também na caixinha, no box aqui embaixo, pra vocês terem o nome desses produtinhos aí, caso vocês também queiram testar. Bom, o segundo produto que eu amei foi esse aqui, ó. É o Improvo C, de vitamina C, né. Esse é o Aqua, versão Aqua. E lá na Dermage tem milhões de produtos com vitamina C. Mas esse aqui é muito bom, porque ele é de spray, né. Então você joga assim no rosto e tem aquela sensação de luminosidade, de hidratação, principalmente. E ultimamente eu comecei a cuidar mais da pele, do rosto e tal. Então eu acho que esse produto me ajudou, assim, pro dia a dia mesmo, quando eu queria sentir que tava hidratando. Antes mesmo de começar com a minha rotina de cuidados com a pele diária, né. Tanto da rotina da manhã quanto da noite. Que agora eu tenho uma rotina. Depois eu vou gravar um outro vídeo aqui pra vocês, falando um pouquinho dessa minha rotina. Mas, de qualquer forma, esse produto me ajudou muito, enquanto eu não tinha rotina. Porque eu aplicava de vez em quando e tinha essa sensação. Tanto de hidratação, quanto de luminosidade. Que hoje eu tô tendo também com outros produtos. Mas eu não descartei esse aqui. Bom, esse aqui já acabou, né. Não sai mais nada dos preços. Eu tô com outro frasco dele também, que eu uso mais assim, ao longo do dia mesmo. E aqui na praia, também é muito legal usar ele, porque ele refresca, né. Então, assim, tem dias que são muito quentes. Tem dias que não, mas tem dias que são muito quentes. Então, é ótimo pra passar, assim, de vez em quando. Bom, continuando na linha da Dermage, eu tô trazendo aqui também um protetor solar. Que, olha, pra vocês terem uma ideia de como ficou o frasco dele, tá vendo? Ficou todo destruído, né, praticamente. Mas ele é muito bom, porque ele é um protetor solar com cor. Eu já gravei um vídeo aqui pro canal, falando dos meus produtinhos que eu levava na Necessaire de praia. E esse aqui era um deles. Eu não tô mais usando esse, eu não comprei outro, porque agora eu tô com outro produto da Dermage também, que eu recebi pra testar e agora eu tô usando mais. Que é o Fator Age Water. Ele é bem mais levinho. Esse aqui eu acho legal pra quando eu tava indo na academia, por exemplo, que eu podia passar protetor já com cor e me sentir, assim, um pouquinho maquiada, sabe? Pra não sair de cara lavada. Eu achava ótimo esse pra ir pra academia. Só que com a pandemia e tal, eu parei de fazer academia, então acabei não usando mais. Mas eu usei muito esse aqui, na praia também. Principalmente no Rio, que eu gostava de estar mais, tipo, com uma pele mais bronzeadinha, assim. E, de certa forma, parece que tá um pouco maquiada, sabe? Então, eu sei que não tá dando pra ver aqui muito bem o nome, a descrição, só, mas é o Fator Age Mineral Color Fluido pra peles sensíveis Fator 50. Eu vou deixar também na descrição pra quem quiser pegar o nome certinho. Seguindo a linha de bases, tem duas que eu usei literalmente até ao fim. Olha essa aqui. Não tem mais nada. Se tinha um restinho, evaporou. Bom, essa aqui é da Dermage e essa aqui é da Kiko. São duas marcas que eu gosto, que apesar de não ter nada a ver, assim, uma com a outra, essa aqui eu acabei comprando durante uma viagem da Kiko. É uma base hidratante. A minha cor aqui era Warm Beige 60. E eu gostei muito da textura dela. Depois eu até procurei, mas aqui no Brasil, no Rio, pelo menos não tem, né? A Kiko. Comprei de novo essa daqui, que é a minha base da vida, assim. Eu uso ela há uns quatro anos já. Desde que eu trabalhava na Dermage, eu trabalhei lá por um tempo. Por isso também que eu mostro bastante produtos deles, porque eu sei da qualidade. Além disso, é uma empresa brasileira. Eu também gosto de escolher, né, quando a gente pode ter uma empresa brasileira que faz produtos bons. Eu acho que não tem por que comprar de fora. A Dermage é conhecida também por ela entender bastante da pele da mulher brasileira, diferente das empresas de fora, que às vezes não tem esse cuidado tão grande, esse estudo tão grande com a pele da mulher brasileira, né? Que é uma pele diferente, né? Por causa do clima mesmo do país. Diferente da Europa, por exemplo. Então, essa aqui é a base Liquid. Ela tem um FF também 45. Eu gosto dela também pra sair, assim, de dia. Só que eu não uso ela pra ir pra praia, pra academia, essas coisas. Ela é um pouco mais consistente. A cobertura dela é média. Então, eu gostava muito de usar ela pra ir em reunião, de trabalho, pra sair à noite. Pra... enfim. Pra períodos com mais necessidade de maquiagem, mas um pouquinho mais pesada. Mas, como é cobertura média, ela não fica, assim, tão pesada, nem craquelada, nada disso. Ela tem uma cobertura que eu acho ideal. Por isso que eu continuo usando ela. A gente vai estar aqui embaixo também. E, bom, falei dessa aqui da Kiko. Eu não sei se vocês encontram, mas eu vou deixar aqui embaixo também, se eu encontrar o link pra ela, de repente, comprando online. Em São Paulo, eu sabia que tinha uma loja da Kiko, mas agora eu não sei se tem mais. Tinha várias lojas da Kiko lá, eu acho. E esse aqui, aproveitando o gancho, é um primer que eu comprei junto com a base. Um primer também da Kiko. Chama Skin Tone. Não sei mais nada. E acabou que depois desse eu nem comprei outro. Se vocês tiverem alguma dica de primer bom, sem ser muito caro, né? Vocês podem deixar aqui pra mim também, que eu vou comprar pra experimentar. Por enquanto, eu tô sem. Mas, como eu tô usando também outros produtos de cuidados com a pele, eles meio que já servem como primer, alguns deles. Tipo, hidratante e tal. Outro que eu comprei fora e que eu amei, usei também até o final, foi esse aqui. É uma base da Sephora. Também não tem mais nada. Infelizmente, porque eu gostava muito dela. E eu vou explicar o porquê. Tem três bases aqui, né? Que eu já mostrei pra vocês. Essa aqui, ela é de cobertura média, mas bem líquida, assim. Sabe? Você tem que botar com o ponta-gota num pincel ou então direto no rosto. Ela é bem líquida. Então, tem gente que não gosta. Essa aqui, da Sephora, é uma base com uma textura mousse. Então, é muito diferente usar uma base assim. Eu gostei muito de experimentar. Nunca tinha experimentado uma base de textura mousse. E eu amei. Só que eu não encontrei dela no Brasil. Eu não sei se tem ou se não... Sei lá. Não sei direito. E se eu encontrar, eu vou deixar o link aqui e vou comprar também. Porque eu tinha até esquecido dela, que tinha ficado aqui na bolsa, que eu guardei. Mas eu lembro que eu amava usar essa base. E essa aqui, ela é um pouco mais leve do que a da Dermage. Então, por exemplo, pra ir no mercado, uma coisa assim, mais do dia a dia, eu gosto dessa aqui. Com a textura mousse. E essa aqui, mais pra um evento que eu tenho que tirar foto, um evento à noite, uma reunião que eu quero estar com a pele mais preparada, assim, com uma cara de mais adulta e tal. Essa daqui foi um pouquinho mais pesada também. Assim como a da Dermage. Bom, já foi quase tudo. Tem esse aqui, que é um pó que eu usava da MAC. Maravilhoso. Na verdade, era um pó iluminador, né? E eu fiquei muito triste também que ele acabou. É meio ferradinho já aqui, não dá pra ler direito. Mas também vou encontrar e deixar aqui na descrição pra vocês. Esse pó, ele é bem levinho. Eu gostava muito dele por isso. Não tô conseguindo ler aqui direito, porque ficou bem prejudicada a embalagem. Mas vou tentar achar alguma coisa parecida. É da linha Mineralize Kim Finish. Ele tinha uma cor, assim, que na minha opinião é bem neutra. Tipo, dá pra todos os tipos de pele, sabe? Só que não consigo mais mostrar direito, porque já não tem quase nada. Mas eu acho que é um tom meio perolado, assim, que dá pra todos os tipos de pele. Eu acabei comprando outros iluminadores que eu tô gostando também. Compraria, usaria de novo. Ele é em pó, né? Pó compacto. E agora o que eu tô usando é mais líquido. Tô gostando também, mas é totalmente diferente, né? O pó, ele... você fixa que nem um blush, né? Uma coisa assim. E esse novo que eu tô usando líquido, eu tô usando um pincelzinho específico pra iluminador. E eu não sinto que ele espalha tão bem, apesar dele ser mais pigmentado. Então tem essa diferença aí. Esse aqui é menos pigmentado. Mas eu gostava também pro dia a dia. E o que mais, gente? Tá acabando. Voltando pro cabelo. Esse aqui é um produto que eu sempre gostei também, que é essa máscara antioxidante da Aquaflora. Eu gosto muito de usar esse tipo de produto, assim, depois do verão. Meio que, tipo, tô aqui viajando, por exemplo. Aí voltei pra casa, começo a usar. É um produto daquele estilo shampoo roxo, sabe? Que pra quem é loura é ótimo, né? Porque ele mantém a cor, o louro, bonito. Senão o louro pode ficar meio amarelado. Fica meio feio, assim. Meio desbotado, sabe? Então ele age muito bem nessa... Nessas minhas pontas. Que eu tenho as pontas mais claras, né? Então, vale a dica. Esse aqui é o da Aquaflora. Máscara antioxidante violeta açaí. Ó, previne e ajuda a evitar o tom amarelado dos cabelos louros ou grisalhos. Proporcionando um brilho prateado especial. Também serve pra quem tem cabelo branco, tá? Mais um de maquiagem. Tá, mas que perdidinho. Esse aqui vocês devem conhecer. É o The Professional. É muito bom esse primer. Eu comprei a versão pequenininha dele pra experimentar. Mas já quero comprar a grande. Eu usava esse primer aqui. Da Kiko. Agora que eu tô lembrando. Aí, quando ele acabou, eu comprei esse aqui. Mas eu deixei esse na necessaire de viagem. Porque ele é pequenininho, né? Então, super compacto. E tava usando dele em viagem. Aí, quando acabou também, eu desisti de usar primer. Mas eu tô afim de comprar também um primer desse maior. Porque ele é muito bom. Todo mundo conhece. É super testado e aprovado aí. Até pelas meninas que fazem vídeos de maquiagem, né? É da Benefit. Benefit. A Benefit tem produtos muito bons. Mas ele é um pouquinho caro. Tem aqui uma canetinha. Que é da MAC também. Que eu adorava. Pra fazer o delineado, né? Eu nunca fui muito de delinear. Mas eu gostei muito dessa aqui. Ela é muito fácil de aplicar. Depois que você usa lápis e tal. Essa aqui é outra coisa. É bem melhor. E o nome dela é Retro Black. Ela é meio líquida. Então você passa e você vê bem. Só é chato de tirar. Porque você vai ter que tirar tudo. De qualquer forma, ela fixa muito bem também. Então você passa ela e depois põe aquele spray fixador. Você fica a noite inteira com ela. E na hora de tirar, ela sai meio que inteira. Assim, tipo, meio craquelando. Sabe? Não é que nem o lápis que vai saindo e tal. Esse aqui é mais... E a cor dele também fica mais forte. Peraí, ó. Fluid line. Não tá dando problema muito não. Mas vou deixar aqui pra vocês também. E aí, vocês devem saber. Vou aproveitar e contar isso. Porque pode ser que alguém não saiba. Que a MAC faz troca dos produtos, né? Então se você tem seis produtos terminados. Você pode levar lá as embalagens e trocar por um batom. Ou por... Você pode escolher um dos dois. Ou é batom e sombra, eu acho. Então você pode escolher um ou outro. Da última vez que eu levei os seis produtos que tinham acabado. Eu troquei por um batom que eu já gostava e já tinha acabado. Então foi ótimo. Porque eu não precisei gastar dinheiro. E eu já sabia que era um produto que eu ia gostar. É aquele Hug Me. Muito bom esse batom. Assim, pro dia a dia também. Super levinho e tal. Eu usava muito as maquiagens da MAC. Antigamente. Quando eu viajava mais. Principalmente. Porque era bem mais barato comprar lá fora. Então eu amo a marca. Mas ultimamente eu tenho preferido investir em outras. Esse aqui é o Bio Oil. Todo mundo conhece. Ele é ótimo pra passar no corpo. Principalmente no verão. No inverno também. Eu acho muito bom. Que ele dá uma hidratada. E tem a versão pequenininha e a versão maior, né? Essa aqui que acabou a minha foi a pequena. E aí acabei comprando uma maior que eu vi na promoção na farmácia. Então agora eu tô com um frasco grande. Mas é um produto que eu sempre usei, assim. Desde que eu comecei a ter estria lá atrás. Eu usava pra hidratar. Quando a gente gosta do produto é difícil ficar sem, né? Vocês devem saber do que eu tô falando. Eu acho que esse é o último. Eu vou mostrar aqui agora um produto mais recente. Que é essa linha gel. Efeito gel da Colorama. Esse aqui é o Brilho Diamante. É aquele que você passa no final de tudo, né? Top Coat, que chama. E ele é muito bom. Essa linha toda de gel da Colorama. Eu tô gostando muito de usar. Não sei vocês. Se vocês já testaram. Me contem aqui nos comentários. Tô sentindo a diferença. Ela diz que dura até 10 dias. Na verdade comigo não dura 10 dias. Se eles cumprem como prometido de durar 10 dias. Mas de qualquer forma dura mais do que o esmalte normal. Então vamos dizer que, assim, na minha unha. Que eu não tiro cutícula. E eu faço tudo. Eu lavo louça. Eu lavo as coisas. O esmalte normal dura por volta de 3 dias. Esse aqui dura uns 5 a 7. Assim. Às vezes dura até 7. Então pra mim é bem melhor do que passar um esmalte normal. Tanto que eu comprei quase que a linha toda. E depois eu vou fazer um outro vídeo contando pra vocês. Dos produtinhos novos que eu comprei. E aí tem alguns esmaltes dessa linha que eu tô apaixonada. E aí é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Mas eu acho que não. Ah, só tem esse aqui, ó. Que é o esfoliante. E máscara. Esse produto... Esse produto é ótimo pra quem tem a pele com acne. Eu tive um período hormonal meio esquisito. E aí a minha dermatologista passou. Esse é um produto reconhecido, né, internacionalmente. Todo mundo conhece. É da Vichy. Que é uma marca boa. Então você pode escolher. Se você deixa ele agir um pouco mais. Como se fosse uma máscara mesmo no rosto. E aí deixa lá por um tempo. E depois tira. Ou você pode só passar pra limpar mesmo. Como se fosse um gel de limpeza. Só que ele não é gel, né. Ele tem aquelas bolinhas mesmo esfoliantes. Então esse aqui, na verdade, tem muito tempo que acabou. Mas eu tinha guardado o frasco dele. Aí resolvi botar aqui no combo. Mas ele não é do ano passado. Eu acho que é de outro ano aí atrás. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um vídeo bem tranquilo, assim, né. Bem relax. Pra mostrar um pouquinho dos produtos que eu gostei muito de usar. E que acabaram. E espero que em breve eu faça outro vídeo, assim. Contando dos novos produtos. Porque eu tô usando bastante coisa. Tô com bastante material também. Assim, pra fazer pra vocês. De cuidados com a pele. Outra coisa que eu queria deixar claro aqui. É que tem alguns produtos que eu usei e não gostei. Eu podia ter incluído aqui. Mas eu não quero indicar pra vocês. Nenhum produto que eu não tenha realmente gostado. E amado, assim, de fato, sabe. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dicas aí de outros vídeos que eu possa fazer. Eu vou adorar. Quero entrar cada vez mais a fundo aqui no YouTube. E por enquanto tô com algumas ideias. Vídeos pra esse ano. Em relação a cuidados com a pele. Produtos e tal. Mas muita coisa... São coisas que já existem, né. Que outros meninos já fizeram. Tipo esse. Mas também tô querendo criar coisas diferentes, sabe. Vídeos novos que ninguém faça. Então, vou trabalhar nisso. E se vocês puderem me ajudar, colocando aqui embaixo também. O que vocês gostam de ver no YouTube. O que vocês gostariam de saber mais de mim. Eu vou amar os comentários, tá bom? Beijocas, então. Até o próximo vídeo. Fiquem bem e cuidem da pele de vocês. Do cabelo. Acho que a mulher que sabe se cuidar, ela é mais feliz. Então, é isso. Beijocas e até mais. Só pra fechar, olha que graça. Esse jardinzinho aqui de cactus. Eu adoro esse pedacinho aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho